Especial a vocês todos E depois também voltei a polonesa Ao pedido da Nossa Rainha Eu vou pedir se o rei Queria falar alguma coisa Eles agradecem de coração Pelo apoio que teve de vocês todos Fizeram uma bonita festa Com bastante alegria Eu acho que A sociedade usa o meu Juntamente com o rei e a rainha Eu só tenho a agradecer Eu vou passar agora a palavra Para o nosso Condenador Rossi Que sempre está junto conosco Realmente tenho que agradecer a ele também Que é o nosso diretor esportivo Desculpa porque a língua está meio travada Comendo demais É adivinho Oi Oi Eu nem queria agradecer ao nosso Admir Que estava ali Mas realmente ele sempre acompanha a nós Obrigado Admir Por esse nosso Esse teu apoio Que está dando nós Agora eu vou passar para o Rossi Por que ano que vem A esse ano Não ano que vem Ano que vem 2014 É que o ano passa tão urgente Que volta em um compromisso Ó gente Eu pediria só um minutinho de silêncio Por gentileza A festa foi boa Vai continuando sendo boa Mas para que todos entendessem Eu pediria o máximo de silêncio Por gentileza Vocês Presentes na festa Tiveram a oportunidade de participar Do joguinho do dado Os prêmios estão expostos aí à frente Nós vamos revelar Aqueles que se destacaram E ganhamos prêmio Com mais pontos e menos pontos Com menos pontos Em quinto lugar Catarina Becker Com vinte e três pontos Pode chegar aí à frente Que alguém vai entregar o prêmio Quarto lugar Bertolo Berto Também com vinte e três pontos Terceiro lugar Irassi William Também com vinte e três pontos Segundo lugar Loure e Willemann Com vinte e dois pontos E primeiro lugar E primeiro lugar Com menos pontos Vinte pontos Agir Sexto lugar Luiz Dunck Com vinte e três pontos Quarenta e um pontos Sexto lugar Luiz Dunck Com vinte e três pontos Quinto lugar E o primeiro lugar É invadir Ivalir Passos Passos Quarenta e três pontos Agora aqui Segundo lugar Se tem mais Angélica Se tem mais Angélica Se tem mais Angélicas aí A culpa não é minha Angélica Quarenta e quatro pontos E 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 o primeiro lugar Quarenta e quatro pontos Valdir Quem é o Valdir?